A Zona Norte de Caicó tem JM Construções. Novo endereço, mais moderna, mais espaço. A lei claro de um bom atendimento. Os melhores preços. Venha conhecer a nossa loja. Tudo o que você precisa. Linha elétrica, hidráulica, tintas, produtos para o seu banheiro, ferramentas elétricas, furadeiras, esmerilhadeiras, veda, caias, silicone, toda a linha química, ferramentas manuais diversas e muito mais. JM Construções. Anota o zap 996482928. Organização UGLEI.